Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Vocês vão se impressionar com o que o senhor Santoro sabe da gente e da empresa. Bárbara não gosta de imprevistos. Esse homem é um estranho. Mas as pessoas estão começando a perder o medo. O problema é de vocês se quiserem continuar sendo marionetes da hiena. Não me diga, como me chamam? A hiena. Nesta terça, 15 para 6 da tarde. Amanhã é para sempre. Amém.